Então, é lógico, é difícil, mas acho que é um pouco da dificuldade que ele tem criado para si mesmo. João, em primeiro lugar, é um prazer recebê-lo. Eu votei no senhor aí nas últimas eleições e eu tive a honra de colaborar como contratado, não só para o Partido Novo, mas também para uma série de candidaturas. Está todo mundo em frenesi pedindo para eu gravar um vídeo sobre a declaração do Caio Coppola, dizendo que votou no Amoedo. Eu não sei por que, na verdade, tem esse frenesi todo na internet, porque essa situação envolvendo o Caio Coppola não é nova, né? O Caio Coppola não divulgou agora que ele votou no Amoedo. Ele divulgou isso em abril, no programa Morning Show, no dia 4 de abril. O Morning Show entrevistou o Amoedo, o João Amoedo, e ele disse que votou no João Amoedo nas últimas eleições. Isso só confirma tudo aquilo que eu vou dizendo há muito tempo aqui no YouTube, que o Caio Coppola está apenas aproveitando o momento político para poder promover as suas empresas, já que ele é jovem, já que ele trabalha com marketing na internet e também trabalha com empresas de marketing político. Tanto que, como vocês devem ter visto aí na internet, na eleição de 2018, para ser específico com vocês, a empresa do Caio Coppola ganhou por volta de R$290 mil, prestando trabalho de marketing e consultoria nas campanhas dos candidatos do Partido Novo. Outra coisa que as pessoas esquecem também é que em 2016 o Caio Coppola apoiou um rapaz chamado Caio também, né, o homônimo dele, que era do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Então essa balela aí que o Caio Coppola é contrário à esquerda, que o Caio Coppola apoia Bolsonaro cegamente, é conversa para boi dormir e só acredita nisso quem quer. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo agora. Queria lembrar você que se você gostar desse vídeo, eu queria pedir a você que lá no final do vídeo, deixasse like ou dislike, porque isso ajuda a impulsionar o vídeo aqui dentro da plataforma do YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo ainda mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem o link do nosso Apoia-se e as contas bancárias que vocês podem promover doação para ajudar esse canal a se manter gravando vídeo todos os dias. Lembrando a você também que se quiser adquirir as camisas do canal, é só acessar a loja do historiador.com que vocês podem adquirir camisas como essa aqui do Oxente Cabra. A gente mora para todos os lugares do Brasil, por R$39,90 você pode pagar no boleto bancário ou cartão de crédito e você vai estar ajudando a me manter independente aqui no YouTube. A internet está em euforia porque viralizou novamente agora um vídeo onde o Caio Coppola admite que votou no João Amoedo. Tem muita gente que está compartilhando isso com frequência, mas vai lembrar que isso não é novo, isso aconteceu em abril. Eu já venho denunciando isso aqui há muito tempo, que o Caio Coppola está basicamente aproveitando da onda Bolsonaro para se promover no meio da política e do marketing também, já que ele tem uma empresa nesse segmento e ele está ganhando espaço por conta disso. Mas só para explicar para vocês que votaram em Bolsonaro e que gostam de ver o Caio Coppola bajulando o presidente de vocês, ele só votou no Bolsonaro no segundo turno porque não queria votar no Haddad porque ele sabia que naquele momento político o Haddad não ganharia. Mas provavelmente se a pesquisa indicasse que o Haddad ganharia de lavada do Bolsonaro, ele votaria no Haddad e hoje provavelmente estaria fazendo vídeo defendendo o Haddad. E se você acha que eu estou brincando, basta você pensar na internet que vocês vão ver que em 2016 ele apoiou o candidato a vereador pela prefeitura de São Paulo chamado Caio Miranda Carneiro, que era do PSB. Para você que não sabe qual partido é o PSB, o PSB é o Partido Socialista Brasileiro. Isso mesmo. O Caio Coppola que critica a esquerda, que diz que a esquerda mente, a esquerda engana, a esquerda é corrupta, a esquerda quebrou o país, apoiou um candidato a vereador da esquerda e do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, inclusive chegou a ser assessor parlamentar desse vereador, sendo exonerado do cargo depois. Ou seja, o que a gente pode deixar claro para vocês aqui que fica evidente, é que tudo aquilo que a gente está falando no canal aqui há alguns meses, é verdade. Basta vocês terem um olhar mais atento. Vocês que eu falo, vocês que apoiam o Bolsonaro. A nossa crítica aqui na internet não é para que você vire um esquerdista, ou um comunista, ou um socialista, seja lá o que for. A nossa crítica aqui na internet para as pessoas que apoiam o Bolsonaro cegamente, é que vocês passem a ter um debate racional, que vocês utilizem argumento para defender o seu ponto de vista e não meramente levantar fake news. Quanto ao Caio Coppola, só mais um bonitinho, um lobo na pele de cordeiro, que quer aproveitar esse momento do bolsonarismo para alavancar sua carreira profissional e os seus negócios nas empresas. E como vocês devem ter observado recentemente também, ele foi convidado para fazer parte oficialmente da bancada do Jornal da TV Cultura. Então, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos aí. Então, comenta aqui embaixo o que você acha aí do Caio Coppola tendo votado no Amoedos. Sabemos que não é algo tão novo. Se você gostou desse vídeo, como eu sempre digo aqui no final, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal. E lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!